É, vocês estão achando que é brincadeira, né? O povo acha que a vida de carreteira é fácil. Arnaz, cambada! Canal Clandestino Channel mais uma vez com vocês aí, diretamente da terra da rainha, nóis. E eu aqui, clandestino inside line, perdido aqui nos países de Galas. Fica de boa aí que eu não vou parar não, eu já peguei embalo já, tia. Foi mal. Eu tô com um quarto de tanque. E não achei lugar nenhum pra parar pra... Ou melhor, o único poço que tinha aqui atrás aqui, eles não aceitavam o cartão meu, né? Então pensa numa situação complicada. Lugar aqui é muito isolado, é muito isolado. Bonito, bonito é bonito, top, filé, show de bola, mas bem isolado. Então, assim, eu vou falar. Não tem nada Tem três horas já que eu tô andando Só nessa linhazinha aqui Passei uns poços Muito pequenos Muito, muito, muito pequenos Tipo assim, tô curtindo pra caramba a viagem Essa daqui, né? Tá bem top o lugar Bem filé Mas esse negócio do diesel aqui tá me preocupando Não tem poço nesse lugar aqui, oi O último que eu parei ali Comprei um café, né? Do Starbucks Um, 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 um para não dizer atenção tem que estar dirigindo aqui né aqui sim é um daqueles lugares que se o caminhão quebrar está ferrado que nem estou vendo ali o sinalzinho de celular ali nem linha para telefone que tem não que está no meio dos montes aí né a gente está dentro de um buraco parte montanhosa né da freuz, da freuz aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então... E tudo assim, ó... Curva, solve, desce, aí curva, curva, vai... Sendo pentinha até chegar lá, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então eu pego a garrafinha de 2 litros aqui Vou no... Passar uma cidadezinha aqui Tem até umas bombinhas lá de... De diesel, né? Esse postinho bem pequenininho Vou pegar a garrafinha de 2 litros Vou encher lá E vou trazendo pra cá pra encher o tanque, né? Até chegar a 200 litros Vou ter que dar 100 viagens, né? Pelo menos 200 litros Tem que colocar aí dentro, hein? Porque eu acho que depois vou ter que voltar lá pra baixo, lá, né? Se eu não me engano Vou ter que fazer essa mesma estrada aqui Né, Fábio? Pra fazer isso aqui tudo de volta sem diesel Banguelando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Lá pra perto da cidade grande, lá, as placas eram bilíngues, né? Aqui já nem bilíngue é mais, né? Já deixa na língua deles mesmo e... Se você entender bem Se você não entender, que se foda Cadê as notas aqui do... Daqui ainda falta muito ainda Talerdig 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 Alteror Vamos lá. Pô, já deu os 15 minutos aí, né? É nóis, vamos encerrar o vídeo aí. Cláudia, deixe de sair de like, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com a cambada de vocês. Vou ficando por aqui, beijo na bunda, até a próxima e fumo, ó. Encerrar, porque senão ele corta o vídeo. Aí começa outra parte. Nóis, por cambada!